Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês, a vida é boa e sempre vai dar certo. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer a análise do Linux Mint, a versão 19, que é uma versão beta, e já respondendo alguma questão que pode parecer para vocês, para alguns, né, de querer fazer essa questão. Então, professor, eu instalando o Linux Mint, essa versão beta, vai ser necessário quando sair ela como oficial, porque atualmente é a versão 18.3, quando sair a versão oficial, vai ser necessário formatar meu computador, ter que reinstalar o sistema novamente? Não, tratando-se de Linux, a gente vai fazendo as atualizações. Então, você vai ter aí, ela baseada no Ubuntu 18.04, ou seja, a gente vai ter longo tempo de suporte, né, a versão LTS, são 5 anos aí, para a gente não se preocupar com essas atualizações, que nós vamos estar recebendo, né, não se preocupar no sentido que nós vamos estar recebendo as atualizações. E você não precisa reinstalar, se você estiver utilizando o Gostou, você vai fazendo o apt-get full upgrade, ou apt-get upgrade, e vai recebendo as atualizações. Também vai vir no central lá de atualizações, você pode ir fazendo lá pelo modo gráfico, não tem problema, e não precisa depois você reinstalar, certo? Algumas funcionalidades que nós vamos ver aqui nessa versão, que é beta, quando sair a versão oficial, possa ser que tenha mais funcionalidades, e então pode haver algumas mudanças, e conforme você vai fazendo as atualizações, você pode ir percebendo isso, ou não, tá? Às vezes algumas atualizações, é mais a nível de mudança de kernel, de bugs, e que você visualmente ali, dentro do gestor gráfico, do gestor de janelas, você não consegue perceber essas mudanças. Bom, no site oficial, quando você entrar ali no kusumint.com, você tem aqui o anúncio, né, da versão, o nome é Tara, Tara, Tara é até engraçado o nome aqui pro nosso idioma, né, a gente já fala, nossa, é coisa de tarado esse negócio aí, né, é uma Tara aí por esse Linux 1019, e realmente tá bem bacana, né, dá uma Tara por esse sistema aí, eu vou mostrar pra vocês aí, que eu achei bem bonito. E nós vamos fazer download aí, da versão com o Sinamon, que é a versão desenvolvida aí, tá, pela equipe do Mint, e, eu digo, a versão desenvolvida, todos eles estão sendo desenvolvidos pelo Mint, né, do MAT, interface MAT, mas o Sinamon é o gestor padrão aí, do Mint, tá, muito bem, vamos lá, e vamos, já tô com o Mint aberto aqui, dentro do ambiente de virtualização, fiz download e abri aqui no VirtualBox, eu fui informado, inclusive, quando eu abri aqui no VirtualBox, retornando aqui, eu fiz uma pequena pausa no vídeo, eu tô bem gripado, não sei se vocês perceberam, até minha voz tá bem diferente nos últimos vídeos, né, então eu fui informado aqui, quando eu abri o Mint, que o vídeo, talvez eu não teria uma experiência muito bacana, porque foi configurado com um vídeo genérico, né, porque ele detectou que eu tô rodando através do VirtualBox, então tem uma configuração aí, é, genérica do vídeo. A gente pode perceber que, mesmo assim, tá bem bonita a interface, né, então, carregou aqui a interface, é, o que eu gosto do Mint, é que eu acho que ele, apesar que eu já comentei, que eu não gosto tanto do Sinamon, né, é, é, é porque eu venho mais ali do padrão Gnome, até então, hoje eu tô gostando, aos pouquinhos o Cadé Plasma tá me conquistando cada vez mais, né, tô migrando cada vez mais pro Cadé Plasma, mas, é, eu não sei como explicar, eu nunca, 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 é, tive assim uma atração pelo Sinamon, mas é uma coisa que eu não posso negar, né, por isso que eu falo que, que o gosto é bem pessoal, e, inclusive, eu vou comentar, ontem eu fiz o vídeo, se você olhar no canal depois desse, de vídeo análise do Linux Dipping, e eu falo, é, bem do sistema, né, apesar de eu não estar utilizando ele, o Dipping, no cotidiano, assim como o Mint aqui, eu não vou utilizar no cotidiano, porque as minhas máquinas já estão prontas, eu espero não formatá-las nos próximos, sei lá, 3, 4 anos, eu não quero mexer com isso, e, então, mas, é, às vezes já era comentário, as pessoas pensam que eu, que eu defendo, que eu sou fanboy daquele sistema e tal, e não tem nada a ver, eu tô aqui pra comunicar e trazer, e mostrar pra vocês o sistema, de modo que aí vocês decidam se vocês querem fazer o download, fazer a instalação ou não, né, então quem decide é vocês, eu só tô aqui demonstrando, e o CINAMON é algo pessoal meu que eu nunca me senti muito, nunca me atraiu, mas uma coisa, né, pra voltar ao raciocínio, eu não posso negar que para usuários iniciantes, ele é simplista e funciona, então o bacana do Mint é a sua simplicidade, então ele não é cheio de coisa, cheio de firulas, né, ícone simples, interface simples, e que funciona, né, não tem travamentos, bugs, pelo menos, em todos os testes que eu fiz de utilização, funcionou bem a contento, claro que você pode colocar no comentário, se com você tá acontecendo travamentos, bugs, pra gente ir entendendo melhor, tá, inclusive a equipe, como essa é uma versão beta, ela, a equipe lá do Linux Mint fala pra gente sempre reportar problemas que vinha a acontecer. Então vamos lá, vamos começar vendo aqui pela tela inicial, tem aqui o instalar, né, tem o home, o computer aqui, acredito que ambos os dois, o computer vai linkar aqui pro gestor de arquivos, né, pra gente ter acesso aqui ao sistema de arquivos, a CD-ROM, o home vai também linkar aí pra página home, né. Olha, como eu disse, o sistema é bem simplista, mas funciona, né. Botão direito aqui, vamos ver aqui as opções aqui de background, né, de papel de parede disponível aqui no sistema. Então você tem aqui os padrões aqui do Mint, né, na opção aqui TARA tem os papéis de parede do TARA, né, bem bonitos, aliás, vamos pegar, vamos pegar esse cara aqui, e, ó, bem bacana, então legal, botão direito, Desk Top Settings, Se eu quero mostrar ícones, né, na área de trabalho, beleza, por enquanto não vamos mexer isso. Eu quero achar aqui a parte de, antes de começar, da resolução de vídeo, então vamos ver aqui, algo como configuração, não tem aqui, é, preferências, eu quero monitor, gráficos, administração, vamos ver aqui, display, display, vamos ver se a gente consegue melhorar essa resolução, vou colocar aqui 1280 por 800, acho que já vai melhorar bastante, pronto, agora sim, né, então agora dá para a gente começar a brincar, vendo ele aí de uma maneira melhor. Bom, vamos lá, então menu, menu bem bacana também, né, eu tinha comentado que não é, assim, o meu gosto pessoal, mas está bem bacana, essa, fundo transparente, achei bem legal. aqui nessa primeira parte aqui do menu, ele guarda aqui os, os favoritos, então você tem acesso aqui ao Firefox, ao Software Manager, né, que é o gestor de pacotes, a opção aqui de, de configuração, o painel de controle, terminal, né, então são alguns, alguns atalhos que ele já vem, pré-configurados assim, por dizer, vamos abrir aqui o terminalzinho, olha lá, terminal já bem bonitinho, já configuradinho, com fundo transparente, e tudo mais, vamos ver aqui, o painel de controle, né, então aqui entra as opções de configuração, nós temos aqui os efeitos, para configurar os efeitos do desktop, efeitos do estilo, se na mão, dá para a gente escolher outros tipos de efeito, né, também aqui, acho que tem a opção aqui de customizar, então assim, o que é bacana, é que o, ele tem bastante recurso de configurações, né, para o visual, temas, aqui ó, temas da porta, de borda e tal, o tema padrão, é esse Mint Y, tá, tema padrão, conjunto de temas, de ícones, a gente pode mudar as cores, baseado aí, nos temas do Mint, então, particularmente, eu gosto, sempre gostei de cor azul, né, mas, tá combinando mais com o sistema, o verde, o verde, tá, tá combinando, nesse caso, melhor, desktop aqui, então, você tem opções aqui, ó, Mint Aqua, tem bastante opção ali, é, aqui ele fala para adicionar, ele vai, vai pesquisar aí, na web, né, opções, de, de novos temas, avaliados por popularidade, tudo mais, tá carregando aqui, vamos ver o que ele, o que ele traz, tá, de opções de novos temas, então, assim, a personalização do sistema, ela é bem simples, ó, trouxe, trouxe novas opções de temas, tá, que a gente pode, fazer download aí, que vai fazer a instalação, é, set, aqui em show de menu, show de ícones e botões, vou deixar da maneira padrão aí, e aqui são as configurações, é, configuração padrão, do, do Mint, né, de, você pode configurar aqui os hot corners, que seria, é, quando você puxa o mouse, pro canto da tela, o que que vai mostrar, então, você, você pode habilitar, e, e aí você fala, por exemplo, aqui, mostrar todas as áreas de trabalho, mostrar todas as janelas, né, então, chegou aqui no cantinho, bateu aqui, ele, vai mostrar todas as janelas aí, que é bem legal, né, deixa aí habilitado, beleza, então, por exemplo, eu vou abrir uma janela aqui, vou abrir aqui o terminal, e, bati aqui no cantinho, é que como eu estou usando no ambiente virtual, gente, olha lá, aí ele mostra todas as janelas, como eu estou usando pelo ambiente virtual, não fica um monitor exato, ele fica, aí ele acaba passando, e vai pra minha, pra minha tela de trás, né, pro meu sistema host, isso a gente não consegue visualizar tão legal, mas, nativamente, isso funciona muito bem, então, é bem bacana, bacana de se utilizar, tá, bom, é, é claro que, esse, esses atalhos aqui, são bem fáceis de fazer, então, por exemplo, você vem aqui, eu quero colocar o Thunderbird ali, botando lá, direito, em cima do Thunderbird, você pode colocar aqui, ó, adicionar ao favoritos, e ele tá aqui no favoritos, assim como você pode mudar a ordem, tá, então, é bem customizável, e você pode colocar o programa que você quiser, é, como, aqui na, na parte aqui do, dos favoritos, tá, o pacote, a escolha do pacote software, assim como eu falei do Mint, que eu acho que, que vem com uma, com bastante opção interessante pra usar no iniciante, a mesma coisa acontece com, com o, assim como eu falei do Deep, acontece com o Mint, então, assim, são pacotes selecionados aí, para usuários iniciantes, então, vem com, vem com, já com o Gimp, né, você tem o Firefox, Thunderbird, aqui vem com o pacote LibreOffice completo, é, você tem aqui, o Media Player, eu não sei qual que é aqui, se é o VLC, deixa eu ver, não, o VLC é o Media Player do, do Gnome, né, e você tem aí as ferramentas, vamos conhecer aqui o gestor, o Software Manager, o gestor de software, essa loja de aplicativos, do Mint, ela teve umas reformuladas, foi, teve anúncios sobre isso, e, então, vamos dar uma olhadinha, e ver como que ficou aí, a, a nova loja aí, do, do Linux Mint, fazer uma pausa aqui, já, já retorna, prontinho, pessoal, fiz uma pausa aqui, para tomar uma água, essa gripe, está, está terrível, com a dor de garganta, mal consigo falar, dentro aqui da loja, do Software Manager, né, da central de aplicações, nós temos, é, algumas opções, já que, favoritas, né, para a gente escolher, e está bem categorizado, isso daqui, e os acessos ao Flatpack, assim como nós, nós vimos, isso no, no Linux Deep, né, que facilita, você instalar pacotes, Flatpack aqui, com, com cliques, né, então, é, você não precisa ir lá no site, deu clique aqui, você, já instala aí, esses pacotes Flatpack, com bastante facilidade, o que é bem, bem bacana, né, bom, vamos lá agora, fazer a instalação do sistema, então, eu acho que já vimos, o principal aí, de fazer a instalação do sistema, teve no comentário, é, do Linux Deep, que eu fiz, do vídeo de ontem, que, o rapaz pediu, no comentário, para que a próxima, análise que eu fizesse, na parte de particionamento, eu fizesse manual, não participando, particionamento automático, até para ele, entender um pouquinho mais, essa parte de particionamento, então, é, vamos, vamos fazer manual, essa parte, basicamente, ali na primeira tela, né, escolhi o idioma aqui, layout do teclado, português Brasil, você tem uma área de teste aqui, tá, funcionando ali, vou colocar o continuar, se vai instalar software, de terceira aqui, para vir com flash, MP3, né, suporte, a hardware, proprietário, então, vamos instalar com tudo, e vamos dar um continuar, muito bem, é, nessa, nessa etapa aqui, nós vamos aqui, na opção avançada, para nós fazermos o, o particionamento, pessoal, lá no, no site, certificações, night.br, que eu tenho o pacote, são 13 cursos completos, de Linux, que vai do básico avançado, logo no módulo 2, no módulo 2, e no módulo 3, que ali, a tua administração, de Debian, a gente tem lá, é, tem tópicos, de servidor, de, de arquivo, que tanto, na, você aprende, particionamento, como você vai aprender, raid, você vai aprender, LVM, tá, então, vale muito a pena, então, depois, terminou o vídeo, acessa lá o site, certificações, night.br, dá uma olhadinha, nesse nosso pacote de formação, é, porque eu sempre falo, nos vídeos, sobre isso, se vocês virem, no meu canal, nós não temos propaganda, o que gera a sustentabilidade, do canal, é a venda dos nossos treinamentos, então, sempre vou estar falando, dos treinamentos aqui, em contrapartida, da informação, do conteúdo, que eu trago para o canal, e, e eu sempre vou fazer, um pacote de formação, a preço popular, eu atuei, nas maiores escolas, da América Latina, de treinamento Linux, e, eu cheguei a conclusão, de treinamento de certificação, LPI nível 1, nível 2, eu cheguei a conclusão, que, essas escolas, cobram um preço, muito absurdo, que acaba afastando, as pessoas, e, os profissionais, de Linux, você tem treinamento, aí, de LPI, né, a, 2 mil, 2 mil e 700 reais, 1 mil e 700, quem fez, pagou esses valores, pode colocar no comentário, aí, olha, professor, eu fiz, paguei mil e pouco, vocês vai ver, que, é mais comum, do que vocês imaginam, tá, só jogar no Google, curso preparatório, para certificação Linux, e, eu trago um pacote, com 13 cursos, inclusive, um curso, é preparatório, para certificação, já está chegando o outro, né, preparatório, para certificação, que, por um preço, de 177 reais, e, você pode parcelar, no cartão, lá, em 10 vezes, ou seja, eu estou querendo, é, abranger, e, mostrar, que, a gente, não precisa, cobrar, um absurdo, como essas escolas, cobram, que, acaba, afastando, os profissionais, de Linux, pelo contrário, preço bom, conteúdo bom, né, o conteúdo, segue o padrão, aqui, das nossas videoaulas, você vai, realmente, aprender, e, com o preço, lá embaixo, tá, então, assim, entra lá, dá, pelo menos, uma olhada, mais uma pausa, aqui, para a água, só mudar o tempo, em São Paulo, quem é do sul, né, como Jefferson, é, vocês são acostumados, com o frio, né, para vocês, é tranquilo, eu vi até, uns vídeos engraçados, é, no YouTube, lá de, do pessoal do sul, né, falando como, paulista, carioca, a gente é meio mole, com o frio, né, e, como eles são meio mole, com o calor, então, foi um vídeo, uma sátira, bem bacana, aí, eu me identifico, porque mudou o tempo, eu fico gripado, fico terrível, então, vamos lá, chegamos aqui, nessa etapa, é, ele mostra o nosso disco, né, barra dev SDA, né, e, é, nós não temos uma tabela de partição, ou seja, o disco está vazio, então, vou clicar aqui, nova tabela de partição, é, beleza, e continuar, vai criar uma nova tabela de partição, agora, embaixo aqui, nós temos espaço livre, e nós temos aqui, o, o nosso disco, vou clicar aqui mais, como não se trata, de, um sistema, EFI, ou partição, UFI, que não precisa, daquele setorzinho, de boot, eu vou, já, criar, aqui, uma partição, é, vou fazer uma partição, home, de, como esse disco é de 42, e dois, é, gigas, vou fazer, vai, uma partição home, de 12 gigas, ou, uma partição raiz, de 12 gigas, tá, ah, professor, particionamento, qual a diferença, aí, do EFI, do, da gente fazer a instalação, é, normal, com MBR, né, isso daí, gera até um vídeo, eu vou fazer um vídeo, é, inclusive, falando de dual boot, eu sei que, é um assunto bem simples, hoje em dia, mas, eu sei que tem bastante usuários novos, que ainda não sabem, por exemplo, fazer um dual boot, quando tem sistema UFI, né, então, eu vou fazer um vídeo, sobre isso, em breve, aí, e, e aí, a gente, é, conversa sobre esses temas, aí, beleza? Mas, basicamente, um sistema UFI, só pra gente fazer aqui, basicamente, eu teria que criar, uma pequena partição aí, a partir de 350 MB, já estaria ótimo, e, colocar ela aqui, como, pode ser FAT32, tá? teria que, no caso, marcar aqui, como, sistema UFI, se eu tivesse usando, o Debian, ou tivesse usando, o Ubuntu, não tem, não vi essa opção aqui, mas, é porque ele, já não detectou, que é UFI, então, ele nem, nem me trouxe também, mas, seria basicamente isso, tá? Bom, pessoal, tá, tá complicado aqui as pausas, mas, pelo menos, não atrapalha vocês aí, que eu dou pausa, né? É só se torceder, então, é, só recapitulando, então, vou lá, aí, eu crio aqui, uma partição, eu, eu sempre faço parte de 350 MB, é o suficiente, Então, 350 MB, aí, você colocaria lá, como, como, o FAT32, e o ponto de montagem, você pode colocar, barra, boot, EFI, tá? O ponto de montagem, barra, boot, EFI, e aí, você cria suas partições, normalmente, isso, para quando a gente trabalha, com esse sistema EFI, aí, você cria suas partições, aqui, normalmente, tá? Como eu estou trabalhando com MBR, não preciso disso, então, eu vou vir aqui, clicar no mais, vou colocar 12 lá, como eu tinha falado, EXT4, raiz, então, depois eu vou fazer um vídeo aqui para o canal, falando sobre dual boot, falando sobre a diferença entre, por exemplo, um EXT4, e um outro sistema de arquivo, falando sobre swap, falando sobre UFI, tá? Então, eu vou fazer um vídeo bem bacana, aí, em breve, sobre isso. é que eu clico no mais, EXT4, eu vou colocar aqui como barrom, ó, professor, não precisa criar swap, é, alguns casos, eu crio swap, né, com máquina, com pouca RAM, nesse caso aqui mesmo, 2GB de RAM, eu poderia ter criado uma swap, aí, de pelo menos 2GB, só que também, eu posso criar arquivo de swap, né, arquivo de swap, que é bem prático, por quê? Porque a gente cria um arquivo de swap, e definem também o que a gente quiser, se não quiser mais esse arquivo, você deleta o arquivo, então, eu não vejo mais a necessidade, de criar, a partição swap, no modo da instalação. E agora, só vou continuar aqui, e aguardar, o processo de instalação, aí, do meu Linux Mint. Então, instalador é bem fácil, do Mint, né, aqui, agora vai vir os dados, né, São Paulo, que é o fuso horário, os meus dados pessoais, então, instalador simples, né, padrão, e, só aguardar agora, o processo de instalação. Bom, eu não vou aguardar o processo de instalação, porque, mesmo depois instalado, não tem diferenças, do que eu mostrei já, pra vocês, né, não tem tantas novidades, assim, e, bom, espero que vocês tenham curtido, que vocês, se interessem também, aí, usar o Mint, assim como, o Deep, então, dá pra você olhar o vídeo de ontem, ver o Deep, e olhar o vídeo de hoje, ver o Mint, e você decidir, qual dessas novas distribuições, que estão chegando agora, você tem interesse, em utilizar. Então, é isso aí, pessoal, não deixa de olhar lá, o certificações.br, vamos que vamos, e até a próxima.